Voada em, Fernando ou Léo Gago, vamos ver quem bate, foi para a bola, Fernando colocou, guardou! Gol! Bate, bate, coração, tricolor, Fernando, camisa número 17, um belíssimo gol do Grêmio na... O juiz viu o Kleber deitado, o Kleber dedurou que o lateral Emanuel tinha machucado, olha lá. Olha o Fernando levando na perna direita, bateu, guardou! Gol! É tricolor, é do Grêmio! Fernando, jogador de seleção brasileira, aí para a festa do torcedor do Antônio Davi Farina, amplia o marcador. E Fernando, número 17, faz... Errou, vacilou no passe, Bertoglio, Kleber, bola para o Bertoglio, condição legal! Na cara do gol, Facundo Bertoglio, Fernando! Gol! Do Grêmio! Fernando! Assistência de Facundo Bertoglio! Mário Fernandes foi para o fundo, ganhou o lance de três jogadores, o Palmeiras, grande lance! Na hora do cruzamento, os jogadores e a torcida do Grêmio pediram um toque. Aí o Fernando finaliza e a rede! Gol! Fernando! Do Grêmio! 45, quase 46! A entrada da área, Mithuê. Ajeitou para a perna esquerda, o cruzamento, vai chegando o Fernando Batista, o feito! Gol! O Grêmio chega lá com o Fernando Camisa, 16! Pes o giro ali o garoto, mandou a bola para a rede. Arbitrante autoriza, ele respirou, concentrou, vem de pé direito! Gol! Gol! Do Grêmio! Fernando! Número 28! Marca o primeiro gol do Grêmio na Copa São Paulo, com categoria com o pé direito, tirou do goleiro, aos 24 minutos desse primeiro tempo, por todos os ângulos, de categoria do Fernando, um Grêmio, zero! Autoriza o árbitro Edson Pavani Júnior, partiu para a bola, bateu, o Fernando! Gol! É de Fernando, é do Grêmio! Trinta e oito e meio, batida firme, mais para o alto no gol, canto direito, Ian veio para a esquerda, Fernando diminui! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri